Por que que o Eduardo tirou do time o Cris, hein, aquele menino, e botou o Henrique, hein? É, o Henrique, inclusive, tinha problema... tava com problema físico, Zé. Espetacular o gol do Peixe! Marcos Paulo, pé esquerdo na bola lá dentro! Ele pegou uma bomba de fora da grande área, foi pra bola Ronaldo! Ela acertou a cabeça, exatamente no ângulo esquerdo, um para o Santos, zero para o Corinthians!